Há cinco dias do prazo final do imposto de renda, 66% dos contribuintes já entregaram a declaração no Piauí. O percentual da Receita Federal no Estado é um dos maiores do país. Este ano, a estimativa é superar o ano passado, quando foram entregues 187 mil declarações. Além de disponibilizar pela internet todos os programas para transmissão de dados, a Receita Federal também lançou este ano, desde o dia 1º de abril, um aplicativo que permite quem usa smartphone, através do sistema Android, fazer a sua declaração também pelo celular. Se mesmo assim as pessoas ainda perderem o prazo do dia 30 de abril, é sempre bom lembrar que a multa mínima é de R$ 165,75, além de 1% do imposto devido por cada mês de atraso. Esse volume de declaração a gente estima que chegue a R$ 180 mil ou mesmo ultrapasse esse quantitativo. Então a gente tem mais cinco dias e esses cinco dias a gente imagina que serão bem intensos mesmo. Tem sido esse o ritmo anualmente. Os últimos dias realmente registram o maior número de declarantes correndo atrás para efetuar a sua declaração. Tem um final de semana, inclusive, ainda aí no meio do prazo e a gente espera que os contribuintes procurem prestar contas ao fisco. O delegado adjunto da Receita Federal faz uma alerta para aqueles que vão deixar para a última hora. Vale principalmente para os contribuintes do interior que enfrentam problemas com falta de energia elétrica e de internet. Sempre bom não deixar para a última hora, para o último dia, procurar se antecipar em relação à entrega dessa declaração. Ainda restam cinco dias. Isso vai evitar a perda de prazo. O prazo é fatal, encerra-se em 30 de abril. A transmissão é possível até as 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril. Então vamos evitar esse tumulto, esses eventuais problemas. O sistema, de certo modo também, ele tem uma sobrecarga no último dia. Nada que interfira no processo de transmissão da declaração, mas é sempre bom se prevenir quanto a esses problemas. É sempre também bom lembrar que, ainda que o contribuinte não detenha toda a informação necessária para declarar de forma mais completa a sua declaração, eventualmente ele pode fazer o preenchimento da declaração, transmiti-la para garantir o prazo e depois ele pode complementar e corrigir os dados que, eventualmente, ainda mereçam algum complemento. Obrigado. Obrigado.